O Brasil dos anos 40 era um país completamente diferente de hoje. Vivia a monocultura do café, general café, como era jocosamente apelidado pelo povo. Com a Revolução de 30, as coisas foram mudando e já nos anos 40, Getúlio Vargas estabelece os decretos-lei 2063, de 7 de março de 40, e o decreto-lei 3.172, também chamado lei do co-seguro, que mudaram o panorama do seguro no Brasil. O governo tornava obrigatório o seguro contra incêndio no Brasil. Na mesma época e no bojo do decreto-lei 2063, nascia o Instituto de Resseguros do Brasil e todos os excedentes das seguradoras do mercado seriam obrigatoriamente colocados no IRB. Já o decreto-lei 3.172 estabelecia que para cada 500 contos de capital segurado, deveria haver uma seguradora limitada ao total de no máximo de 40 seguradoras, podendo uma ser líder e as demais 39 subscreveriam a pólice, ficando a líder com a obrigação de fornecer todas as co-seguradoras cópias completas da descrição das apólices. Para executar esse trabalho, a líder recebia dos demais 2% dos prêmios, além das comissões normalmente devidas. Para se ter uma ideia da fragilidade do mercado, na época, em 1940, havia 58 companhias nacionais, que arrecadavam por ano uma quantia ao redor de 10 milhões de dólares. Em 1993, o mercado arrecadou 7 bilhões de dólares em prêmios. Aproveitando a nova legislação, Celso, com mais alguns amigos, fundou uma corretora técnica, a JAX. Com mentalidade empreendedora, a companhia por ele fundada poderia fazer o trabalho da líder e de todas as seguradoras recebendo as respectivas comissões. A primeira grande companhia a fazer seus seguros com a JAX foi a companhia DOCAS de Santos, que naquela época era uma SA, de propriedade da família Genly, com sede no Rio de Janeiro. Fechado o negócio com as DOCAS de Santos, tínhamos de rapidamente formar um pequeno núcleo técnico, que viria a ser a futura JAX. Dada a largada com esta primeira e completa, complexa, a pólice de seguro incêndio, a JAX teve um crescimento rápido por ser a primeira empresa técnica realmente organizada e capaz de atuar em grandes seguros. No seu portfólio apareciam, entre outras, as maiores empresas de diversos ramos, como Diários Associados, Banco da Lavoura de Minas Gerais, VASP, Jornal do Brasil, Lloyd Aéreo, Paner, Lloyd Brasileiro, Companhia Siderúrgica Nacional, Mutuários da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, Banco Boa Vista, Mercedes-Benz, etc. Instalada a Revolução de 64, nos primeiros anos conseguimos viver razoavelmente, até novembro de 1966, em que a ditadura edita o Decreto-Lei nº 73, que deveria ser a nova lei reguladora de seguros, em substituição aos decretos já citados nº 2.063 e nº 3.172, assunto que já vinha sendo estudado pela Fonezeg e pelos principais líderes do mercado desde antes da Revolução, como, por exemplo, Celso, Larragoite, Xavier de Lima, Jorge de Mello Flores e outros do ramo. Mas, quando foi expedito o Decreto-Lei nº 73, alguém, sorrateiramente, incluiu um artigo que nada tinha a ver com a regulamentação de seguros. tanto que ele foi revogado com o fim da ditadura. O artigo 23 do Decreto-Lei nº 73 tinha o seguinte enunciado. Os seguros dos bens, direitos, créditos e serviços dos órgãos do poder público, bem como os de bens de terceiros, que garantam a operação dos ditos órgãos, serão contratados diretamente com a Sociedade Seguradora Nacional, que for escolhida mediante sorteio. Com este decreto, perdemos de imediato cerca de 70% da receita. E a única coisa que nos restou foi vender todos os ativos disponíveis para fazer frente à indenização dos cerca de 600 empregados que, então, tínhamos. Perdemos, mas o Brasil perdeu mais, pois o vácuo deixado pelo fechamento da JAX foi preenchido por corretores diversos, principalmente vindos do exterior. Finalmente, para mostrar a importância da empresa, na época tinha filiais da Argentina, Chile e Bolívia, e ainda representações em Nova York e Londres. Fica no ar a pergunta de por que fecharam uma companhia reconhecida na época com a pioneira e considerada uma escola técnica de seguros. Obrigada. 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 Obrigado.